Em Parauapebas, a movimentação em frente às escolas onde o exame estava sendo aplicado foi tímida. O primeiro dia de prova contou com questões de ciências humanas e linguagens, além da prova de redação. Uma prova boa, uma prova bem elaborada. Ela está tratando bastante de questões da realidade, atualidades, aquilo que a gente vê hoje em dia. Eu achei a prova bem mais difícil do que a dos outros anos, porque eu faço de teste, mas já é o terceiro ano, eu achei bem mais difícil, mas para a galera que se preparou eu acho que dá para ter um bom desempenho. Muito difícil, mas a expectativa é o que prevalece. A expectativa todos os anos é sobre o tema da redação. Este ano o assunto escolhido foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema pegou muitos de surpresa, mas agradou por ser considerado um assunto da atualidade. Um tema bem atual, muito mais fácil que o tema do ano passado. Ah, eu acho que eu sou de exatos, né? Então eu acho que vai ser mais fácil um pouco. O Enem este ano teve mais de 5 milhões de inscritos. Só no estado do Pará foram aproximadamente 280 mil. Boa parte dos candidatos se preparam durante todo o ano para o exame considerado porta de entrada para universidades públicas do país. Rafael faz parte deste grupo. O jovem sonha em cursar a análise de desenvolvimento de sistemas e para garantir a vaga se submeteu a uma rotina de estudos. Passei metade do ano todo estudando as matérias que eu tinha mais dificuldade e revisando as matérias que eu tinha mais facilidade um pouco depois. E você acha que surtiu efeito esse estudo todo hoje? Bastante. Eu não sou muito de humanas, mas eu acho que dessa vez eu tirei uma nota melhor do que nos outros anos. Este ano, o início do horário de verão coincide com o primeiro dia do Enem. Com a mudança, todas as escolas do Pará, onde as provas estão sendo aplicadas, tiveram os portões abertos às 11 horas da manhã e fechados ao meio-dia, já que o estado não adere ao novo horário. Apesar da mudança, Sabrina afirma ter se preparado e não se sentiu prejudicada com o novo horário. Não me prejudicou em nada, foi tudo bem. Eu me antecipei bastante já do horário de verão, botei o celular no horário certinho, cheguei aqui no horário certo. Cheguei uma hora antes também, fiquei esperando um pouquinho para poder entrar e tudo normal. A segunda etapa do Enem acontece no próximo domingo, 11 de novembro, e contará com questões de ciências da natureza e matemática.